Oi, gente! Bom, esse é o último vídeo de estreias do ano, porque na semana que vem, semana do Natal, a gente vai ter aquele vídeo especial que é sobre os melhores do ano, aqueles que se destacaram no cinema e na televisão. Adoro fazer! Mas, assim, voltando às estreias, é bom a gente sempre terminar o ano com um filme como esse, né? Star Wars Ascensão Skywalker. Pra quem nunca viu ou assistiu ocasionalmente, assim, os filmes, não dá pra imaginar como isso mexeu com a cabeça de todo mundo lá nos anos 70, quando estreou o primeiro filme, hoje conhecido como A Nova Esperança. Agora, esse filme é a finalização, aquela que todos nós que começamos a ver a saga de Luke, Leia, Han Solo, que a gente começou lá quando era criança. Você não tem ideia do que é essa sensação ao ver esse fechamento dessa história. Então, vamos lá? ver a crítica sem spoilers, né, Leia P8? Tem, tá vendo aqui esse olho pequenininho? Então, eu me acabei de chorar no filme. Foi super emocionante porque eu sou uma daquelas que acompanha desde pequena essa saga. Fiz até peça na escola. Eu era princesa Leia, claro. Então, mais uma vez, para quem viu todos os filmes, é imperdível. Então, assim, você não vai conseguir deixar de se emocionar com a quantidade enorme de referências. Isso porque o J.J. Abrams, que é o co-roteirista, é o diretor, é o produtor do filme, e é óbvio que ele é fã da série também. Você está vindo juntos. Isso é o que você está fazendo. Na história, eu não vou entrar muito em detalhes, mas agora a gente sabe que o Imperador Palpatine, de alguma maneira, está de volta. E então, a Rey, o Finn e o Paul têm que lutar para que ele não comece a dominar a galáxia novamente, como ele fazia lá atrás, naquela primeira trilogia dos anos 70. E além de enfrentar o Palpatine, eles têm que enfrentar também o Kylo Ren, que é feito pelo Adam Driver, todo mundo sabe. O filme tem as anunciadas participações da Carrie Fisher, com cenas gravadas ainda do episódio 7, e também do Billy Dee Williams, que volta como Lando Carissa. Na verdade, assim, se você não for fã desses que olham todos os detalhes, é provável que você ache que é só mais um filme de ficção científica, talvez um pouquinho longo demais, mas, na verdade, A Ascensão Skywalker é um presente para os fãs. E a gente agradece emocionado pra caramba, né? O outro grande lançamento da semana nos cinemas é Playmobil, o filme, que fala sobre dois irmãos que acabam sendo transportados para a terra do Playmobil e se transformam em bonecos do Playmobil. Eu tenho que encontrar meu irmão. Eu sinto diferente! Eu tenho um super forte! Ele é fofo e também é cheio de referências. E eu fiz um vídeo especial sobre ele, que tem ainda a minha entrevista com o diretor Lino de Salvo, quando ele esteve aqui na CCXP. Você sabe, né? É só ir lá no canal do blog de Hollywood no YouTube, curte lá, é legal! Na Netflix tem a estreia de duas séries que estava todo mundo esperando. A primeira é The Witcher, com o Harry Cavill, que também esteve aqui no Brasil. É uma fantasia onde ele é um bruxo caçador de monstro chamado Gerald de Rivia, que luta para achar um lugar, assim, no mundo onde as pessoas acabam sendo bem piores que os monstros. Ele está passando aí fora, tá? E na terça, véspera de Natal, estreia a nova temporada de Perdidos no Espaço. A gente estava esperando muito para ver. Eu gosto da primeira temporada. E agora a gente vai finalmente ver os Robinson explorando novos mundos. Eu estou bem animada para ver. Bom, mas para quem, como eu, está se preparando para a temporada de premiações que já chega no dia 5 de janeiro, a gente nem saiu do Réveillon, o filme Dois Papas, que vai estrear na Netflix também no dia 20, é uma obrigação para ver. Isso porque o filme está concorrendo ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice, e provavelmente vai ter alguma coisa nas indicações do Oscar. A direção é do brasileiro Fernando Meirelles e mostra o momento em que os papas Bento, que é feito pelo Anthony Hopkins, e Francisco, que é feito pelo Jonathan Pryce, tem que se juntar para discutir o futuro da Igreja Católica. Fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. E bom Natal, tá? Where should we find him, if he's always moving? On the journey? Oh. Perhaps we'll find God over there, on the journey. I'll introduce you to him. Cantare! Bem-Hook, você deve lembrar que você não é Deus, você é apenas um humano.